Música Primeiro foi a dengue, depois o chikungunya e agora o zika vírus. Três doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E agora, hein? Como será o verão com mais essa ameaça? Quem responde é um pesquisador aqui da Fiocruz. Ele vai dizer quais são os sintomas provocados pelo novo vírus e qual é a gravidade da doença se comparada com as outras duas. Também vamos falar das gestantes. Você vai entender o que se sabe até agora sobre a relação do vírus com a microcefalia. E como as grávidas devem se proteger da picada do inseto. O Ligado em Saúde já está no ar. Olá, meu nome é José Serbino, sou infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Invaldo Cruz. Vim falar sobre o zika vírus. Tudo bem, Serbino. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Ligado em Saúde. À disposição. Mais uma vez, esclarecendo essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, agora a zika, o zika vírus, como a gente está chamando. Queria entender antes, Serbino, esse vírus já estava circulando em outros países, não é uma novidade no mundo. Fala um pouco onde que ele já era conhecido. Olha, o zika vírus foi descrito em 1947. Ele tem esse nome por conta da floresta onde ele foi descrito, né? A floresta zika. E foi identificado inicialmente em macacos. E durante muito tempo, a gente tinha só relatos de casos esporádicos restritos ao continente africano, que foi onde ele foi identificado a primeira vez, em Uganda, e casos esporádicos ali no sudeste asiático. Mas ele já era transmitido pelo Aedes aegypti? Sim, já era transmitido pelo Aedes aegypti. Ele já tinha esse mesmo padrão de transmissão, mas não com esse número de casos, não com esse padrão epidêmico, né? Ele não causava epidemias de grandes proporções. E é uma história parecida um pouco até com a do chikungunya, que também ficou restrito ali naquela área na África durante muito tempo, pegando o sudeste asiático, até que em algum momento, no começo do século XXI, no caso da chikungunya, ele sai para as ilhas ali do Oceano Índico. No caso da zika, essas primeiras epidemias foram em 2007 nas ilhas do Pacífico, na Oceania. Então, você tem na Micronésia, Polinésia Francesa, a gente começou a registrar ali epidemias desse vírus que antes não eram observadas dessa forma. Depois que a gente experimentou essas epidemias grandes, a gente viu a introdução da zika no Brasil. Quando é que isso acontece? A gente identificou pela primeira vez a circulação do zika vírus no país em março desse ano, em março de 2015. A gente acredita que ele já vinha circulando há alguns meses, né? Sem que a gente conseguisse identificar, era um vírus que a gente não tinha ainda recurso diagnóstico para ele. Ele é muito semelhante a outras infecções, então ele passou durante um tempo despercebido. Mas ele só é identificado no país em 2015, em março de 2015. De lá para cá, já outros países das Américas já têm circulação do zika vírus. Do Paraguai ao México, passando por países da América Central. Então, já houve, inclusive, o pronunciamento da Organização Mundial de Saúde, classificando ele como uma emergência. E no caso do chikungunya, essa entrada foi pelo Caribe, começou nas Américas pelo Caribe e depois chegou no Brasil. Mas são semelhantes, foram caminhos semelhantes. Pois é, e a outra semelhança é que são transmitidos pelo Aedes aegypti, que é um mosquito que está super bem adaptado ao nosso modo de vida, né? Nos centros urbanos. Ele cada vez consegue novos meios para se reproduzir. Antes era só em água limpa, agora a água não precisa nem ser mais tão limpa assim. E ele está ali junto da gente, na nossa casa, né? Isso traz uma urgência mesmo, né? De fato. Traz. A gente vem convivendo com o Aedes aegypti, né? Como você falou, ele é muito bem adaptado aos centros urbanos, ele fica muito próximo dos seres humanos, né? Isso acaba facilitando muito esse contato. E a gente não tem conseguido controlá-lo, né? Desde os anos 80, quando a gente teve a reintrodução da dengue no país. Todos os esforços que a gente teve até agora para a erradicação do mosquito não foram bem sucedidos. Isso no Brasil e no mundo, né? O Aedes hoje, na faixa tropical, praticamente todos os países têm infestação pelo Aedes e as ferramentas que a gente dispõe hoje não têm se mostrado eficientes para realmente erradicá-lo, né? É, é por isso que muita gente aí já tem ficado doente, tem tido os sintomas, né, da zika, do zika vírus. Vamos ouvir uma pessoa que teve agora há pouco tempo? Vamos dar uma olhadinha, daqui a pouquinho a gente comenta. Olha, o primeiro sintoma foi placas na pele. Eu fiquei toda empolada, parecia que eu estava com sarampo, aquelas manchas vermelhas. Aí eu fiquei apavorada, né? E comecei a suar frio, um pouquinho de febre. Minha febre foi baixa, não passou de 37,5. Então eu fiquei sentindo muitas dores, porque eu fiquei com o pé igual um pilão. Minha mão ficou desse tamanho, enorme. Os dedos muito chatos. Aqui no pulso, aqui no braço. Foi assim que meus ossos estavam quebrando. Uma coisa horrorosa. Aí eu fui na emergência. O médico me examinou. E falou, olha, a senhora está com todo sintoma de dengue. Vamos fazer um exame de sangue, para eu poder confirmar ou não. Está confirmado, mas não é dengue. A senhora está com uma virose da zika, que é mais leve. Depois ele me deu alta para vir para casa. Só me mandou tomar 3 litros d'água por dia. Mandou tomar de pirona, de 6 em 6 horas. Repouso absoluto. Alimentação normal. E que ficariam 7 dias. Mas eu fiquei 15 dias e passei muito mal. Eu uso agora repelente de manhã à noite. Me encho de repelente. Chamei a... Negócio da saúde. Para vir dar uma olhada. Eles vieram. Já me orientaram para ter cuidado com a água parada. Eu tenho esse cuidado agora. Que eu não tinha antes. Agora eu olho. Ver se está com água. Poto água sanitária. Nas promélias. Estou cuidando mais, né? Foi um presente que eu recebi, né? Que eu estava fazendo 80 anos. Aí chegou essa virose aí de presente. Foi no dia do meu aniversário. Mas assim mesmo eu fiz minha festa. Consegui chegar até o final. Mas fiz. Tadinha da Dona Maria de Lourdes. Presente de grego, né? No dia da festa. Mas a gente viu ali que no início o próprio profissional de saúde suspeitou de dengue. Os sintomas que ela relatou são esses? São os sintomas clássicos do Zika? E onde ali que ele se assemelha ao dengue? É, os sintomas são esses mesmo. São semelhantes às da dengue. Vocês encontraram um caso que tem realmente uma apresentação bem típica de Zika, né? Se é que a gente pode dizer que existe uma apresentação típica. Mas o que a gente tem visto de frequência de sinais e sintomas nas pessoas com casos confirmados de Zika, as manchas, né? O raste, como a gente chama, as manchas pelo corpo são realmente o mais prevalente, é o que mais a gente observa, né? Em muitos casos ele pode ser pruriginoso, quer dizer, pode coçar. Os primeiros casos que a gente recebia vinham inicialmente encaminhados até como alergia, como uma reação de hipersensibilidade, porque pode se assemelhar. A febre normalmente é mais baixa do que no caso da dengue e da chikungunya. E ela também relata isso, né? O edema das extremidades pode acontecer nas mãos, nos pés. A conjuntivite também é bastante presente. Uma conjuntivite sem secreção, né? Mas com os olhos vermelhos também, irritados. E a gente pode dizer que tem as apresentações mais típicas de Zika, que são esse caso, os casos da dengue, os casos de chikungunya. Mas entre eles, a gente vai ter um universo grande de pacientes que vão ter uma apresentação clínica muito semelhante, né? Que não tem todas as características mais típicas do Zika ou da chikungunya ou do dengue. Então, tem um universo de pessoas que esse diagnóstico clínico, só examinando e colhendo uma história, vai ser muito difícil de estabelecer se é Zika, se é dengue. E isso é um problema? Isso pode atrapalhar no tratamento? O tratamento tem diferenças? Hoje, a gente não tem um tratamento específico para nenhuma delas, né? Não tem um antiviral, um remédio que a gente dê para o vírus. Isso diminui um pouco a questão do problema da gente não saber qual deles que a pessoa está infectada naquele momento. Você tem medidas de controle da doença, de prevenção de complicações que diferem um pouco. No caso da dengue, a questão da hidratação, da reposição hídrica, ela é muito mais importante, né? Muito mais urgente em alguns momentos do que no caso das outras. Mas independe da gente saber se é dengue ou Zika ou chikungunya. Você com exame clínico, com hemograma, com exame específico, você consegue traçar uma conduta correta para aquele paciente. A gente vai precisar, sim, avançar na questão do diagnóstico específico, saber que vírus que está circulando, até por uma questão epidemiológica de saúde pública. A gente precisa entender o que está circulando, saber a dimensão do problema, né? Qual a frequência de casos que vem ocorrendo, para que a gente possa prever esse comportamento e adequar o sistema de saúde para enfrentar da melhor forma possível essas epidemias. Isso vai ser um grande desafio, né? Se a gente pega essas três doenças, a gente pode fazer aí uma ordem de gravidade? Qual que é a mais letal? Qual que é a mais grave? Olha, não sei se daria para a gente colocar em uma ordem, né? Hoje a gente tem uma questão do Zika, ele ainda é muito pouco conhecido. A gente ainda tem muitas áreas nebulosas aí com relação a, principalmente, a quantificação disso, aos números, né? Mas a gente poderia dizer, por exemplo, que nesse momento que a gente tem de frequências, o dengue teria uma mortalidade, uma letalidade maior, né? Então, a gente tem mais óbitos associados à dengue do que as outras. A chikungunya tem um potencial de cronificação maior que as outras, então a pessoa pode ficar doente durante mais tempo, né? E a preocupação hoje, especificamente com relação à Zika, é no caso da gestante, né? Que tem se mostrado um problema que não foi previsto, né? A gente não tinha essa informação antes. Eu quero deixar para a gente falar um pouco mais da gestante no próximo bloco. Então, vou aproveitar para fazer um rápido intervalo, mas não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho entendendo melhor essa relação entre a Zika e a microcefalia. Só em Pernambuco, o número de casos da microcefalia saltou de 12 em 2014 para 646 em 2015. No próximo bloco, a gente entende isso. Estamos de volta conversando hoje sobre o Zika vírus com o infectologista da Fiocruz, o José Serbino. Serbino, a gente entendeu então os sintomas dessa doença no bloco anterior e você disse que a letalidade dela não é tão grande quanto da dengue. Mas a gente teve confirmados dois casos de morte, né? E aí eu queria que você trouxesse essa explicação para a gente. Essa morte está relacionada ao Zika ou então a outras enfermidades que essa pessoa poderia ter? Como é que vocês, pesquisadores, entenderam essa relação? A gente tem até o momento um relato de dois casos, quer dizer, um número muito pequeno para a gente poder tirar alguma conclusão. E nesse momento ainda é difícil determinar a causalidade. A gente sabe que essas pessoas estavam com o Zika no momento em que foi identificado o Zika no óbito dessas pessoas, mas em que medida ele contribuiu para esse óbito a gente ainda precisa de mais informação também para entender. A gente sabe que o Zika pode fazer casos mais graves, principalmente sintomas neurológicos. Mas não tem uma associação como tem no dengue com faixas etárias de risco, população de risco? Isso ainda não está estabelecido, né? Não, isso ainda não está estabelecido. A gente não tem essa, ainda, como afirmar isso. Foi um número pequeno de casos relatados de sintomas neurológicos nessa outra epidemia, na epidemia anterior. E a gente, nesse momento, tem ainda informações de que pode estar tendo aumento na síndrome de Guillain-Barré, que seria uma manifestação neurológica que poderia estar associada à Zika. E aí a gente tem uma dificuldade a mais com a questão do Guillain-Barré, porque ele não tem uma causa única. Tem outras coisas que podem causar Guillain-Barré. Então, até a gente determinar se aquele paciente que está apresentando Guillain-Barré desenvolveu isso por conta da Zika ou não, isso traz um outro elemento que dificulta mais estabelecer essa causalidade. E isso poderia ser em qualquer idade. Uma pessoa de qualquer idade, tendo Zika, poderia vir a desenvolver a síndrome de Guillain-Barré? Poderia. A gente ainda não tem essas frequências, esses riscos estabelecidos, né? Fala brevemente o que é essa síndrome. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença desmelinizante, tentando deixar um pouco mais... Uma linguagem assistível, né? Se é possível, né? Se é que isso é possível. Mas é um problema neurológico que afeta os nervos, a parte periférica, né? Então, a pessoa perde a força nos membros, principalmente membros inferiores, tem níveis diferentes de acometimento. Então, pode ser desde uma paralisia discreta, mais leve, de pouca repercussão, até paralisias mais graves, em geral, o que a gente chama de ascendente. Então, começa pelos membros inferiores e pode ir subindo. E é uma doença também que acontece com outras causas infecciosas ou não. Mas ela é reversível? Ela, em geral, quando ela pode evoluir com mais gravidade, mas ela, em geral, se resolve assim como as viroses, né? Como a gente chama. Então, o próprio organismo acaba resolvendo aquilo. A gente tem um tratamento com a imunoglobulina, que em alguns casos funciona. Então, não necessariamente a pessoa que tiver Guillain-Barré vai ter uma sequela depois disso ou vai morrer com o Guillain-Barré. Pode ter uma evolução boa, ficar durante aquele período acometido e depois recuperar os movimentos. Pois é, parece que o maior problema mesmo são as grávidas que estão, com um motivo mesmo, apavoradas com o Zika vírus. Qual é o período de maior vulnerabilidade para as gestantes, Serbino? Olha, de novo, a gente vai estar falando no campo ainda das hipóteses. Mas na investigação que foi feita até o momento, os dados que foram divulgados, a maior parte dos casos, a infecção da gestante ocorreu no primeiro trimestre. Então, teoricamente, esse seria o momento de maior risco. Mas isso também é uma coisa que pode mudar. Com o acompanhamento de novos casos, pode ser que a gente precise entender exatamente o mecanismo para afirmar. E a gente teve uma explosão de casos de microcefalia, né? E agora a gente tem o verão, que normalmente tem um aumento dos casos desse tipo de vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. O que a gente pode esperar desse período aí que a gente ainda está atravessando? Quais são essas expectativas de vocês pesquisadores? Olha, a gente trabalha com alguns cenários, né? Do pior para o melhor possível. Principalmente se tratando de uma doença nova, que a gente tem pouca experiência e pouca informação de situações semelhantes para entender o que pode acontecer. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. A gente, por exemplo, tinha observado no caso da chikungunya, que em outros locais ela se comportou de uma forma explosiva, né? Pegando rapidamente o vetor dos locais. No caso do Brasil, depois que foi identificado, esse comportamento não se repetiu. Ela ficou inicialmente restrita a alguma área do Nordeste, principalmente na Bahia, outros casos mais imporados, mas não apresentou o mesmo comportamento que ela apresentou em outros locais. E o Zika, a mesma coisa, né? A gente sabe que a gente tem uma infestação muito alta pelo vetor, que costuma aumentar nesse período, e a gente tem uma população suscetível, né? Um vírus que nunca circulou aqui. Então, as pessoas não têm proteção, não têm imunidade contra ele. Isso dá um potencial muito grande para que a gente tenha uma epidemia. Agora, se isso realmente vai ocorrer, a gente precisa realmente reforçar a vigilância para entender como é que as coisas estão acontecendo. E isso vem sendo feito? Porque a gente tem esse levantamento rápido, né? De índices para a Aedes aegypti, que é feito normalmente nesse período anterior ao verão, né? Que é o Lira, que indica 199 municípios brasileiros com risco de surto de dengue, chikungu e zika, né? Bastante. É, um número bastante alto, né? Como falei, a gente nunca conseguiu realmente uma medida de controle que permitisse erradicá-lo, como ocorreu no início do século XX, né? Na primeira metade do século XX. Então, a gente tem convivido com ele nos últimos anos, e a gente tem que considerar que ele vai estar presente, né? Então, o risco realmente de a gente ter uma epidemia, ele permanece. É, e essa situação da microcefalia também, né? A gente pode ter, correr o risco aí de ter uma geração marcada mesmo, né? Por conta dessa malformação. Então, eu queria até que você trouxesse para a gente. O que a gente tem de novidades no campo da pesquisa, Serbino? O que pode ser ressaltado como uma esperança para que a gente consiga, não se ver livre do mosquito, mas pelo menos se ver livre dessa transmissão dessas doenças? Olha, a gente tem no país hoje, ainda com vistas à transmissão da dengue, né? Foi antes da gente ter essa introdução do Zika, mas tinham iniciativas que buscavam o controle vetorial de outras formas, que não só eliminação dos criadores, que é a forma tradicional como a gente busca controlá-lo. Mas que não está funcionando, né? Porque se a gente não tem essa infestação alta, pois é. Mas uma delas seria a volbáquia, né? Que é a introdução de uma bactéria no Aedes aegypti. Essa bactéria, ela impediria a transmissão do vírus da dengue. Então, é uma esperança de um tipo de controle diferente. Isso é uma pesquisa feita aqui pela Fiocruz, né? Feita aqui pela Fiocruz. Para o pesquisador aqui da Fiocruz. Isso. Isso pode abrir um caminho para a gente acabar também impedindo a transmissão dessas outras doenças, né? Isso reduziria a eficiência do vetor na transmissão dessas doenças. Isso poderia nos dar um alento aí sobre essa possibilidade. Existem outras iniciativas, como, por exemplo, o desenvolvimento de mosquitos modificados geneticamente, o que impede a reprodução deles. Então, esses mosquitos são liberados no ambiente e você não tem, você reduz a reprodução e aí você diminui a população de mosquitos, diminui o risco de transmissão também. Então, existem outras iniciativas buscando o controle do vetor, mas é um desafio, né? Como falei, em nenhum lugar do mundo ainda se conseguiu isso. Então, realmente é difícil. E já que a gente, bem, a gente deve continuar combatendo, né? Esses criadores dos mosquitos, isso é super importante, né? Continuar, gente, nessa vigilância dentro de casa, dedicando ali alguns minutos do dia, né, Serbino, na busca desses criadores, vendo se tem água parada. Mas, além disso, né? E muito por conta dessa questão das gestantes, né? Da confirmação dessa relação da microcefalia com Zika, as medidas de proteção individual, elas voltam a ser uma necessidade muito grande. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são as orientações e, especialmente, para as gestantes também? Quais são as orientações que estão sendo dadas? É, a forma de prevenção que a gente tem hoje é evitar o contato do vetor com as gestantes, né? Ela tem que procurar, a gente não tem um... Não existe uma vacina, não existe um medicamento específico, então a gente pode se prevenir dessa forma, evitando que ela tenha contato com o vetor. Isso pode ser feito, primeiro, com essas medidas de controle ambiental, que é a eliminação dos criadores, nessas medidas tradicionais que a gente tem que precisa reforçar. A gente viu até na reportagem, é uma senhora que ela tinha ainda criadores em casa, apesar de todas essas campanhas que vêm sendo feitas ao longo desses anos. Então, a gente tem que reforçar a importância dessas medidas. Outras medidas ambientais, como a colocação de telas, em janelas, em portas, pedir a entrada dos vetores alados, as formas aladas. Os repelentes ambientais, que você tem várias formulações diferentes, mas muitos são aqueles tipos elétricos que você coloca na tomada, eles são repelentes, né? Não são inseticidas, eles afastam, no caso, os insetos. E os repelentes de uso individual, né? O repelente tópico, que é aplicado na pele, que a gente tem repelentes no mercado no Brasil, que são, podem ser utilizados por gestantes, então, devem ser utilizados nesse caso específico. E cobrir a maior parte possível da área, né? Deixar uma área da pele exposta é o mínimo possível. O tempo de reaplicação também varia, de acordo com a marca, com a substância utilizada. Então, umas são reaplicadas a cada duas horas, outras a cada dez horas. Então, isso também tem que ser verificado. E a gente sabe que é um vírus novo, né? Normalmente, a população começa aquele pânico, começa a circular informação que a gente nunca sabe se é boato, se é verdade. Agora, recentemente, começaram a falar de uma possibilidade do vírus zika ser transmitido também sexualmente. Isso tem algum fundo de verdade? É, a gente não tem essa comprovação ainda desse tipo de transmissão, né? Isso foi levantado porque existem algumas publicações que falam de um, especificamente, uma publicação de um pesquisador americano que teria tido zika na África e que retornou para os Estados Unidos e que a esposa dele depois desenvolveu zika. Então, existe a possibilidade de uma transmissão sexual. Mas a gente não tem isso ainda, esse elemento confirmado. Não dá para dizer que existe essa transmissão. Como eu falei, é um vírus novo, né? Podem existir outros mecanismos de transmissão que a gente ainda não conhece, mas o que a gente tem de dado epidemiológico sugere que a transmissão mais importante realmente é através do vetor, né? Mesmo que existam essas outras formas de transmissão, não parecem ser o padrão de circulação do vírus. Não seria esse, né? Até porque são doenças, é uma doença aguda, tem um tempo de viremia pequeno, né? Então, esse tempo de exposição também é menor para esse tipo de transmissão. A gente não tem como confirmar ainda. É, muita coisa a gente vai passar a conhecer aqui ao longo do tempo mesmo, né? Porque é um conhecimento que ainda está em construção. É uma doença que ainda está, né? Ainda não teve o seu pico. Então, infelizmente, a gente ainda vai conhecer meio que na prática, né, Serbino? Mas vamos nos proteger, né? Das formas como você trouxe aqui e torcer para que o quadro que aconteça não seja um quadro tão grave, né? Que a gente consiga ter uma realidade menos dramática, diferente do que foi com a Dengue aí nos últimos anos, né? Isso, vamos torcer, estamos correndo contra o tempo, né? Para tentar entender isso da melhor maneira possível. Tá bom. Serbino, muito obrigada, viu? Pela sua presença mais uma vez, pelas suas orientações. Até uma próxima. Até a próxima. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente. Envia para o ligado, arroba canalsaude.feocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. Vai lá e participa. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri